Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, o reino de Deus já chegou. Com certeza, você também, igual a mim, gostaria de ter vivido no tempo de Jesus só para ter a felicidade de ver aquele homem extraordinário, cheio de sabedoria, cheio de poder, fazendo milagres de toda espécie. Por outro lado, é impressionante a atitude dos fariseus e mestres da lei em ver todos esses milagres e permanecer com o coração fechado, criticando Jesus e falando bobagem. Veja tudo isto no Evangelho de Lucas, proclamado na missa de hoje. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram é por Belzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros opunham a prova, pedindo nenhum sinal do céu. Jesus ficava triste com isto, argumentava com firmeza, continuava expondo as suas maravilhas, como mostra o Evangelho de hoje. Ouça-o, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Realmente nós estamos vivendo esse reino de poder e de amor. E o reino do mal? Esse, cada dia perde o seu poder, graças à sua vida de bondade, de santidade, que você procura viver. Amém. Amém. Aleluia. Amém.